e aí 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 e aqui ó e depois eu tô não 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 remédio tomar o remédio tomar o remédio não precisa ter pressa a gente acordou já não vou tomar agora vai tomar o vovô não adianta ficar bravo vovô e aí vovó pra que isso vovó fala a verdade pra que isso olha o jeito que acordou gente não conhece um por cento do vovô anésio viu uma hora eu vou mostrar pra vocês vambora ó nós não vai mais tá tomado agora e não vou mais não pelo amor de Deus eu não vou mais também vai eu vou a pé então vai boa viagem olha isso gente acordou olha a gente tá fazendo de tudo aqui para ele tomar o remédio jogou tudo fora jogou os remédios tudo fora eu fui lá chacoalhei a coberta dele chamei ele tava dormindo ó fã eu falei que ele já, levanta-nos tem que ir na fisioterapia ah tá me visita ai, fala que eu já vou e aí não Anélia, mas eu não fiz a terapia ah é mesmo aí eu vim pra cá e você já tava chegando aí tá voltando tá voltando tá voltando eu vou sentar pra cá eu vou sentar pra cá eu não sei onde é que eu fio é da puta do lugar de ir Por isso que eu não sei Ninguém vai comigo? Não, se o senhor não tomar café Ó, ó, ó Tem mais aqui? Vô do céu Pra que isso, meu Deus Pronto, dá calma Ó, ninguém vai comigo? Então também não Vamos Nossa senhora Olha, né? Eu acho bom você se rezar um pouco, viu? Você precisa rezar um pouco Porque assim não dá, não Olha, deixa eu pôr o aparelho nele, viu? Pra conversar com a fera